Música Salve, 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 salve galera, tudo bem? Voltamos aí de novo com a imprensa, a imprensa, o quarto poder aí Voltamos aí nessa sexta-feira, sexta-feira aí tá meio frio aqui em São Paulo Tendo que usar aqui uma camiseta mais agradável, mais fechada O clio aqui tá bem legal, mas lá fora a coisa tá feia, hein? Aqui em São Paulo a coisa tá feia mesmo, tá? Vamos aqui começando o segundo bloco aqui Vamos falando aí da farmácia municipal de Noves, tá? Que teve a estrutura física reformulada, tá? Deixa eu vou ler aqui um pouquinho a pauta aqui pra vocês No final do mês de junho, tá? No final agora do mês de junho, em um ato simbólico, tá? O prefeito de Noves, ele entregou à população, né? Uma nova reestruturação da farmácia E da farmácia municipal Um novo modelo, um modelo mais arrojado Deu mais um espaço lá pra galera lá dentro Porque, assim, consertou algumas coisas que estavam meio que precárias E tava precisando mesmo É uma reivindicação bem antiga aí do gestor E que no final, no final, na somatória da coisa Todo mundo ganhou, né? A prefeitura ganhou, o município ganhou E as pessoas, né? Que estão trabalhando no local também ganhou, né? Então, assim O local, né? Ficou lá, ficou bem novo, né? Renovado o local, né? Amplo, climatizado E pra atender os usuários do sistema do SUS, tá? Essa farmácia, gente Por mais que tenha um ou outro aí já A turma do mimimi, a turma do seja do contra É sempre do contra tudo Então, assim, o prefeito, né? Quando ele, o prefeito de Nobres, né? Quando ele, 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 ele reformulou Ele pensou nesse projeto Ele pensou nesse trabalho, né? Ele liberar a verba aí pra essa reformulação Foi isso, né? É climatizar, é deixar as coisas Deixar os medicamentos num ambiente mais Mais saudável, né? Vamos dizer assim, pra eles E, assim, né? Ele garante a qualidade, né? Dos medicamentos A ser entregue, né? Pra população, tá? Isso também Ampliação da farmácia Que também é um item importante Porque agora ele pode Ele consegue, né? Comprar mais medicamentos E manter um estoque mais amplo Mais aberto, né? Então, assim Então, foi muito bom Muito bom, né? Esse feeling, né? Que o prefeito de Nobres teve E fazer essa reformulação Ah, mas ele podia Com o dinheiro que ele gastou Ele poderia ter feito outra Poderia Mas, assim Ia ter uma ruim E com uma nova Então, assim Vamos fazer uma Vamos reformar O que já está, né? Melhorar Reformar Melhorar o que está E depois a gente pensa Em fazer uma nova No município mais Um pouquinho mais afastado Que as pessoas Melhoram o acesso, né? Então, assim A princípio Ficou legal Foi um trabalho Muito bem feito, tá? E depois a gente coloca As fotos aqui Pra vocês verem Vamos lá com Eu vou chamar aí Confere essa A reportagem foi feita, tá? Com o repórter José Dias Filho Com imagem de André Godói Vamos lá Vamos lá Vamos dar uma olhada Lá na reportagem dele E depois a gente volta Pra comentar sobre esse assunto As alterações Na estrutura física Da farmácia municipal De Nobres Visa aprimorar O atendimento A gente tem que fazer A atendimento aos munícipes A readequação Foi entregue Na tarde desta sexta-feira E contou com a presença De profissionais Da área de saúde Secretários do município Vereadores Prefeito E população em geral Eu me sinto muito feliz E satisfeito, né? E todo o coração Agradecer a gente A Deus Porque eu cheguei aqui Há cinco meses E vi a situação Que estava essa farmácia A situação do prédio, né? E hoje eu vejo Totalmente diferente Então toda a equipe Tá de parabéns Secretaria de saúde Parabéns Nosso prefeito Tá de parabéns Coordenador Parabéns E todos os nossos munícipes Com o maior espaço Para atendimento Para atendimento Estão de forma oficial E a gente E a gente E a gente fala E a gente fala Tanto em humanização A gente precisava Dar uma qualidade Melhor Para as pessoas Que vêm então Até a farmácia Então a gente Criou esse ambiente Um ambiente muito agradável Com lugares Para sentar Com televisão Ar-condicionado Móveis planejados Um ambiente totalmente agradável Então as pessoas Vão sentir essa melhoria Assim também Como a sala de atendimento As pessoas que precisam Do transporte Para ir para Cuiabá Um atendimento De primeira Quem vem fazer O cartão SUS Então uma nova sala Toda a secretaria A parte administrativa Ela foi repaginada Ela foi melhorada Para poder melhorar O atendimento De todos os moradores Com a readequação Da farmácia municipal O cronograma De alterações físicas Na estrutura Daquelas repartições Onde atuam Os profissionais Da saúde Segue sendo compredo Conforme as melhores Previsões do prefeito Leucio Hanner E oferecer um ambiente Compatível E infantizar A campanha Pelo atendimento Humanizado E hoje eu estou feliz Que eu vejo Uma farmácia organizada Onde nós estamos Para implantar Esse mês A TWI Onde vai ter O controle De medicamento Que nós estamos Há dois anos Trabalhando Para que aconteça Então eu estou Hoje Observando Essa fachada Do posto Que se tornou Realmente um centro De saúde Porque você tem Hoje separado Onde que é a farmácia Aonde que é o Arraio-X Aonde que é o Laboratório Aonde que é O administrativo Aonde que é O atendimento Isso é sinal de respeito Com os pacientes Com a população de nobres Então eu estou Estou muito feliz E sempre Não esquecendo De agradecer A todas as pessoas Envolvidas Nesse processo De melhoria Da estrutura física E estrutura humana Para atender Os nobres Voltamos Então aí Legal Boa reportagem Boa reportagem Reportagem José Dias Filho Com imagens De José André Godoy André Godoy Muito boa Muito boa mesmo Show de bola Então né Vamos fazer um Bate-papo aqui Rapidinho Então do que eu estava Falando Em outrora O que que acontece Essa Essa Há sempre alguém Que vai reclamar Que vai falar Vai dizer Que poderia ter feito outra Essa já tinha Era só para dar Uma mão de tinta Então assim Tudo é feito Com planejamento Tá gente É tudo é feito Com planejamento A nossa vida Tem que ser planejada Nada é feito A esmo Nada é feito No tiro Nada é feito Saca a arma E atira Na velha Na linguagem Do cowboy O cara vai Passa a arma Minha tira E pronto Acabou Tá Hoje em dia É planejamento Então assim É Poderia ter feito Uma farmácia nova Poderia Num bairro Mais próximo Poderia Mas assim Mas a princípio O dinheiro que deu O dinheiro que deu E que dá É Se teria Que poderia Reformar O que já tem Então assim Então Tá aí Vocês viram a imagem Viu como é que ficou A farmácia Ficou bem legal Ficou bem feita Bem trabalhada Foi feita a ampliação E agora sim Agora o secretário De Agora o secretário De saúde Ele vai lá Vai conseguir comprar Mais medicamentos Conseguir uma estocagem Melhor E uma estocagem Com qualidade Onde que ele não vai Gerar perda Ainda tem isso A climatização Foi feita Também Ar condicionado Para não ter Nenhum tipo De prejuízo Futuro Até porque Você comprar Um monte de medicamento Para estragar É jogar dinheiro Fora Então é Muito legal Muito legal Prefeito Equipe de obras Sobre esse trabalho Foi muito bem feito Gostei Gostei E vocês fizeram Mais um gol Mais um ponto Positivo Para nobres E para toda A sua população Beleza Eu vou pedir Um intervalo comercial Rapidinho Rapidinho Para tomar uma água Porque o clima Aqui em São Paulo Está pesado Para caramba Então é Vou pedir Um tempinho De comercial E já já volto Beleza Fui Já pensou Você sair pilotando A sua motocicleta Antes de terminar o ano Aqui na Godomoto É possível Venha conhecer Os planos E formas De pagamento Que cabem No teu bolso São mais de 35 mil Contemplações Todo mês É fácil Funciona Funcionou pra mim Que andava de carona Agora eu vou de ronda E a galera se pressiona Consórcio volta É fácil E funciona Consórcio volta É fácil E funciona Funciona bem pra mim Que ando pela cidade Até pra minha amiga Que é solididade Godomoto Realizando sonhos Ao lado da Casa Lotérica Fone 3376 2924 E o celular 999 4253 11 Godomoto Ao lado da Casa Lotérica Salve 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 Galera Beleza Voltamos Voltamos Aqui na imprensa Imprensa O quarto poder Será que é o quarto poder Mesmo galera Você é que sabe Eu não sei não Fala aí comigo Responde Isso daí Só Deixar um recadinho Pra vocês A NCCTV Web Você pode editar Lá no Facebook Lá no Google Vai lá no Google Digitar Dá um Google É NCCTV Web NCCTV Web Tá lá disponível Lá Se você é só clicar No ícone Que vai estar Escrita NCCTV Web Que você tem Todo o nosso conteúdo Aqui Ó O nosso canal Aqui Tá na hora Que você estiver No ônibus Aí no carro Indo pra casa No parque Quiser saber Das notícias Que tá acontecendo Na região Do estado Mato Grosso Toda região De vocês Dá um Google Lá que a gente Está lá Nós também estamos Com conteúdo atualizado No YouTube Tá No YouTube Também tá Contar lá Nossa Todas as nossas Programações Estão lá 24 horas Você pode acessar A qualquer momento Tá E também temos O Facebook Tá O Facebook Tá bem legal Tá bombando Aí a galera Tá gostando Pra caramba Inclusive Eu mesmo criei O grupo Da NCCTV Web Onde que lá Naquele grupo Lá é aberto Você pode escrever Pode botar Suas matérias Pode falar Pode botar Seus vídeos Pode fazer O que você quiser É de vocês A reclamação É de vocês E vocês podem falar O que você quiser Na hora que você quiser Lá no nosso grupo Tá É um grupo aberto Tá NCCTV Web É E também Muitas lives Estamos fazendo Muitas lives É Do nosso Do nossos Nossos apresentadores Tá No nosso Facebook Tá bombando mesmo A galera Tá gostando Pra caramba Tá Vai lá Acessa lá Nosso Facebook Você dá um clique Lá e segue A gente Beleza Vamos para a pauta Número 3 Pauta número Número 2 Número 2 de hoje Tá É Vamos lá É Prefeito de Rosário Oeste Fala sobre a sucessão Municipal E faz balanço Sobre o aniversário Da cidade Tá Prefeito João Balbino Gosto muito dele Prefeito João Balbino Aí falou Ele Ele fez uma Ele fez uma Declaração Deixa eu dar continuidade Aqui no No texto É O prefeito de Rosário Oeste João Balbino Né Concedeu Uma entrevista Exclusiva Pro Imprensa Pro Imprensa Quarto Poder Aqui Aqui Né Agora Tá Na qual ele falou Sobre a sucessão Municipal E ainda fez um balanço De festividade De Rosário Oeste Tá Ele vai falar Troca de ideia É muito bom Eu vi Muito legal Ó prefeito Gosto do senhor Pra caramba O senhor ó Mora aqui no meu coração Se eu fiz um trabalho Tá fazendo um trabalho Muito legal Assim eu gosto Muito do seu trabalho É um trabalho de humilde É um trabalho De respeito Tá E assim Eu sei que a verba É pouca É pequena Tem reclamação Pra tudo Conté de lado Mas assim Eles reclamam mesmo Mas assim Não perde essa força não Prefeito Perde essa força não Que é ó Eleição Ano que vem Mas ainda tem o ano Todinho Tá Tá lá na agenda Então assim Então Não perde a força não Perde a força não Que o povo vai lembrar De você Tá Eu lembro de um senhor Por que que o povo Não vai lembrar Né Então Pra trocar essa ideia Pra trocar essa ideia Com o nosso prefeito João Balbino De Rosário Oeste Confere aí Vamos ver Vamos ver O que que o nosso prefeito Prefeito Valeu prefeito Obrigado aí Por dar essa moral Pra gente aí Do imprensa Que o quarto poder Tá Aqui as portas Pro senhor Vai estar sempre aberta Prefeito Sempre aberta Pode falar Pode Podem reclamar Podem espernear Porque pessoas boas Aqui nesse espaço meu Aqui tem Tem lugar E tem lugar cativo Beleza Vamos lá Vamos lá Bota aí Bota no ar aí Galera Bota no ar aí Pra gente ver aí Essa matéria William Targino Programa imprensa Quarto poder Estabelecitando O Rosário Oeste E vamos conversar agora Com o prefeito da cidade João Balbino Sobre a cidade Ele vai fazer um balanço Bom dia prefeito Bom dia William Targino Bom dia Marcos Lopes É um prazer enorme Estar aqui Mais uma vez No programa Quarto poder Estar aqui falando Com vocês Bom dia A todos os telespectadores É uma honra Muito grande Estar Adentrando Na casa de vocês Pra falar um pouco Do aniversário Da nossa querida Rosário Foram três dias De festa Não é prefeito Um presente E algo diferente Pra comunidade De Rosário Que teve oportunidade De se divertir Olha Foram Na verdade Quatro dias De festa Começou A nossa programação Começou no sábado Com o encontro Das mulheres Da agricultura Familiar Um encontro maravilhoso Onde veio gente Mulheres De todas as partes De todas as partes Do nosso município Do distrito Do Arruda Do Marzagão Do Bauchi Vieram participar Tivemos também Tivemos também Tivemos também No domingo A Corrida da Saúde Que é a segunda edição Um sucesso Corredores de toda a região Tivemos o show de calor No sábado No domingo Na segunda Tivemos Tivemos vários outros eventos Tivemos show gospel Tivemos a semifinal A final do show de calor E no domingo Abrilhantamos A nossa festa Com a Alvorada Aqui no nosso município Passeio ciclístico Inauguramos Uma praça No bairro Nossa Senhora da Aparecida E tivemos A felicidade Do desfile cívico Com a participação Da maior parte Das escolas municipais Tivemos a noite Shows Maravilhosos Que terminou Com o show Do cantor Nacional Lobé E foi uma festa Feita com muito carinho Com muito trabalho De toda a equipe Do governo Dos servidores públicos Da população Da participação Da população Para nós Foi um motivo De muita felicidade De muita alegria Comemorarmos Mais um aniversário Da cidade Dos 158 anos Como prefeito Municipal Proporcionando Trabalho dele Trabalho de gestão Ele conseguiu Fazer Que de forma Indireta Deputados Paraquidistas Não conhece Aproveitar Do evento Para cunha eleitoreiro Prefeito Isso mostrou Estão em Brasília Estão em Brasília Nem governador Nem governador Nenhum Político Ele tem Obrigação De trabalhar Tem obrigação De estar Junto do povo Político Que não quer Ser cobrado Não quer Fazer compromisso Com a população Ele tem Ele tem que ficar Escondido Então assim O nosso compromisso Não é com Político E não é com Partidos políticos O nosso compromisso É com a população Rosariense Que merece Festa Merece Saúde Merece Educação Merece Obras de asfalto Merece Tudo de melhor Esse é o compromisso Que a gente quer Fazer É com o povo Não é com Político Não é com ninguém Tem no Congresso Nacional Uma PEC Do deputado Peníns Santa Catarina Que está falando Que talvez Proponha esticar Dois outros mandatos Por isso O senhor não vai ser Nata a reeleção Com o sertão Segundo mandato Mas E se for Rosariense Ganha Olha Eu como prefeito Quando a gente Se coloca A disposição Da população De trabalhar De fazer Mas a gente Tem que estar Preparado Para tudo Eu hoje Estou preparado Para entregar O cargo Em 2020 Se houver A extensão De mandato Eu também Estarei preparado Para cumprir Mais dois anos De mandato O que eu posso Dizer É que eu vou Trabalhar muito A administração Se a população Puder Observar Ela vem evoluindo A cada tempo A gente vai aprendendo Vai ganhando Com a experiência Vai trabalhando mais A experiência Ela faz Com que a gente Erre menos Então nós estamos O que eu posso dizer Que se por acaso Houver Esses dois anos A mais A população Pode continuar Contando Com o meu compromisso Com o meu trabalho Com a minha dedicação Que eu estarei pronto Para cumprir Mais dois anos De missão Aqui no município Por falar em Entregar o cargo Hoje O senhor teria Um nome Associação Que você falaria Esse nome Eu estou pensando Que posso Indicar Posso apoiá-lo Olha Nós temos Vários nomes Dentro aqui Da gestão Nós temos secretários Muito qualificados Para fazer uma Sucessão boa Nós temos Gente Aqui dentro Do governo Que também Estão aptos Estão qualificados Em fazer uma gestão Muito boa E dentro do partido Do senhor Dentro do partido Do PR Nós temos 4, 5, 6 nomes De ponta Que podem fazer A diferença Nós temos Vou começar Com a vice-prefeita Tânia Conrado E é a sucessora Natural Nós temos Também O procurador Municipal Doutor De Jair Nós temos O presidente Da câmara Carlos César Nós temos A Selma Anzil Que é Vereadora Que é do movimento Comunitário Enfim Nós temos Vários nomes E além de outros Secretários Que eu posso citar Aqui o secretário Maximar O secretário Anderson A secretária Juscelia Entre outros Que também Podem Estão Qualificados Pelo trabalho Que eles desempenham Em disputar Uma eleição Para prefeito Ou para vice Ou para vereador Ou para qualquer cargo Nós temos Nomes De sobra A população Saberá Avaliar Isso E nós estamos Deixando Essa Escolha Para o ano De eleição Esse ano O nosso foco Marcos É trabalhar Nós vamos trabalhar Muito esse ano Nós temos Seis meses Para terminar o ano Nós vamos trabalhar Muito Vamos trabalhar Muito o ano Que vem Para entregar Um município Muito melhor Para a população E aí eu acho Que vai ser natural Quem se destacar Quem tiver mais Apelo popular Mais sintonia Para a nossa população Nós vamos apoiar Vai ser feita uma pesquisa Para definir Quem será o candidato Para prefeito Ou vice Nesse quesito Será feita uma pesquisa No início De 2020 Onde a gente vai Avaliar Os nomes Que nós temos Avaliar O que a população Acha Desses nomes Qual que A população Acha Da gestão E aí nós Faremos Buscaremos Outros partidos Para fazer As composições O nosso foco Hoje É o trabalho Que nós sabemos Que se a gente Não trabalhar Nós não teremos Condições De ajudar Ou participar Do próximo pleito Por isso Nós vamos trabalhar Para merecer Mais uma vez A confiança Da população A oposição Tem vários candidatos Ela dividida Acaba sendo O maior cabo eleitoral Da do senhor Olha A oposição Marcos O que a gente avalia O que a gente escuta Da população É que a oposição Não tem Nenhum nome Que empolga Mas temos tempo Existe aí Um ano e meio Um pouco Um ano pela frente Para ter as definições Corretas Convenções Pode ser que Na oposição Surjam alguns nomes Que se destaquem A gente respeita Todos os nomes Todos os nomes Que queiram conversar Com o nosso grupo Nós estamos abertos A isso E A gente Esperamos Fazer um debate De alto nível Para que a população Observe O perfil O perfil Dos candidatos Quem são eles De onde eles vieram O que eles querem Com a eleição Porque eu costumo dizer Que O cargo público De prefeito De vereador De vice Na verdade Ele é um encargo Ele não é um cargo Ele é um encargo E a população Ela tem que avaliar Muito bem isso Avaliar Qual O porquê Daquele candidato Se coloca à disposição É importante Essa avaliação E eu tenho certeza Marcos Que a população Saberá Avaliar Quem que é o candidato Antes das eleições Quem que é ele Durante Quem que é ele Depois Porque assim No período eleitoral Ou pré-eleitoral Todo mundo é bom E todo mundo tem a receita Para todos os problemas Mas a gente sabe Que não é assim Que funciona Depois que passa o período As pessoas mudam Então assim A população Ela vê isso Tem candidato Ou pré-candidato Que nessa época De pré-campanha Visita todo mundo Vai em festa Dança Comemora Está em todos os lugares E a gente sabe Que não é assim Que eles querem Cometem Fazem algumas Atitudes Para não Dibriar o eleitor Mas o eleitor Não é bobo Ele sabe quem é quem Ele sabe quem tem condições Técnicas e políticas Para gerenciar Um município Como o nosso Por falar em questões técnicas E capacidade política Prefeito Como porque Hoje Mesmo antes do seu partido O vereador João Arrudo Tira por filha Faz oposição ao senhor Caso ele permaneça no PR Como mantê-lo Mantê-lo o senhor E ele no mesmo palâmetro Olha Marcos O vereador Tanto Tito Como um Outro vereador Um outro vereador Que vem aí Como os demais Vereadores Ele tem toda a liberdade De ser oposição Ou apoiar o governo Na verdade Nós nunca forçamos Ele por ser do partido A apoiar o governo Acho que o vereador Ele tem liberdade funcional Ele está lá Para representar o povo E ele tem toda a liberdade De se posicionar Conforme o que ele acredita Há vereadores Que embora tenham Se elegido Num grupo de oposição Mas que depois da eleição Ele Tem consonância com o município Ele tem consonância Com o município Com a população Ele quer governar Ele quer ajudar Há vereadores Que embora tenham Se elegido Num grupo de oposição Mas que depois da eleição Ele Tem consonância com o município Ele tem consonância Com o município Com a população Ele quer governar Ele quer ajudar A trabalhar Para o povo Outros não Outros tem outro tipo De visão Então assim Tem vereadores Que entendem isso Que estão trabalhando Juntos Estão fazendo acontecer Outros não Outros querem Empregar o pai Empregar a cunhada Empregar a mulher Então assim Nós respeitamos Cada posicionamento Não estou dizendo Que essa é a situação De fulano Ou beltrano Estou dando exemplos Então assim Nós procuramos Administrar o nosso município Com pessoas Que tenham sintonia Com o povo Que tragam demandas Eu não tenho vida fácil Em relação a Câmara Os vereadores Que falam Que são da base São os que mais me cobram Vem aqui cobrar estrada Ponte E nós precisamos Dessa cobrança Agora tem vereadores Que querem cobrar Para ele Que as coisas Para ele E aí nós não aceitamos Esse tipo de coisa Por isso Há uma 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 Certa divisão Né Mas nós queremos Deixar bem claro Que nós respeitamos Todos Respeitamos todos Os vereadores E estamos Procuramos Estar junto Com aqueles Que querem Trabalhar Pelo povo Essa É É o nosso diferencial Não distinguimos Ninguém Vereadores de oposição Vêm aqui Nós São bem recebidos Pela nossa equipe Pedem documento Nós entregamos Nós temos Total transparência E total respeito Com todos os vereadores Seja ele Da base de apoio Seja ele De oposição Porque eles estão lá Representando a população E merece O nosso respeito William Nós vamos lá No intervalo comercial E voltamos Com as considerações Finais Do prefeito Dilma Zorio Oeste Está aberta Para sempre Ter você Todo dia Polo Centro Para você Toda hora Pronto Para te agradecer Tudo bem pessoal Aqui quem fala Para vocês É o repórter Diuca Sabe aonde Que eu estou Olha só Na feira Polo Centro Na sua Sexta edição Chega para cá Para você Acompanhar Aqui na feira Polo Centro Aqui você encontra Melancia Essa chareta Está cheio De fruta De qualidade Vem chegando Vem chegando Para cá Vem acompanhando É a feira Polo Centro A única feira Deferenciada Nessa região Aqui Com coisa De qualidade Farinha De qualidade Apacati De qualidade Coco De qualidade Vem chegando Vem chegando Para cá Que aqui você encontra Só coisa boa Eu já estou vendo Um camarada Olha a estrutura Daqui É só no Polo Centro Que você abre Esse tipo de estrutura Olha Coisa finíssima Chega para cá Aonde você encontra Uma maçã De qualidade Banana De qualidade E eu vou ter um cliente Aqui Vou entrevistar ele Opa Tudo bem Tudo bem Como é o nome do senhor Maribé Poxa Maribé Tudo bem Tudo bem Maribé Estamos aqui Na feira Polo Centro Uma feira De qualidade O que o senhor está tchando Rapaz Eu tenho mais de cá Muito de cá Rapaz Eu quero escolher Um abacaxi Shopping De linha Domático Pessoal Top Aquela qualidade Chega mais Chega mais Chega mais Manda aqui Na feira Chega mais Vamos chegar Vamos acompanhar ele Vamos lembrar Vamos falar Vamos lembrar Que foi convidar o pessoal Exatamente Vamos convidar o pessoal Olha É o Polo Centro Na sua sexta edição Como que é? Começa quinta Sexta E sábado Na sua sexta edição Sexta edição Olha só Chega Epa Mas eu lembro Porque tem uma na sua viada Aqui Cadê a turma? Cadê a turma? Vamos lá Vamos lá Aparecendo para o Pelo Centro E isso aqui você encontra só no Polo Centro É tudo de qualidade É Polo Centro ou não é? É Ei você mesmo já pensou você sair pilotando a sua motocicleta antes de terminar o ano? Aqui na Godo Moto é possível Venha conhecer os planos e formas de pagamento que cabem no teu bolso Godo Moto realizando sonhos ao lado da casa lotérica Fone 3376-2924 e o celular 999-4253-11 De volta em Valo Comercial Prefeito Muito obrigado pela entrevista E agora fica a vontade das suas considerações sinais Bom eu que agradeço a entrevista Eu quero mandar um abraço para o William Targino Seu programa está maravilhoso Mas está crescendo cada vez mais E a gente acompanha diariamente o seu programa Agradecer ao Marcos Lopes Agradecer primeiramente a Deus Pela oportunidade de mais uma vez estar aqui Agradecer a toda a população rosariense A toda a equipe de governo Que trabalham, somam a camisa e me ajudam a administrar o nosso município Agradecer os servidores públicos municipais E agradecer em especial a toda a população rosariense Que vem participando da gestão, nos cobrando Sugerindo algumas mudanças E a gente vem trabalhando em sintonia Então muito obrigado pela oportunidade Que Deus continue nos abençoando Com a colaboração nas imagens de Manuel Neto Marcos Lopes para o programa Imprensa O Quarto Poder É sempre bom né Eu gosto muito de conversar Gosto muito de ver as entrevistas lá do prefeito João Balbino Eu gosto muito de ouvir ele falar Que eu percebo ele com uma sabedoria muito grande Beleza, vou agradecer a colaboração aí das imagens Vou agradecer as imagens aí A colaboração é muito legal Muito boas imagens do seu Manuel Neto Estamos aí pela NCC TV Web NCC TV Web que está aí à disposição na internet No Facebook, estamos lá no Google Dá um Google lá e digita NCC TV Web que estamos lá Lá no seu Facebook também vai ter Além da página da NCC Também tem o grupo da NCC Que lá você pode dar sua opinião E todo dia eu dou uma olhada lá Para ver como é que está o movimento lá Tá galera Voltamos aí do intervalo Antes de começar o programa Antes de começar o programa Imprensa O Quarto Poder O nosso diretor O nosso diretor Marcos Lopes Ele fez aí um link Fez um link Aí a gente fez uma conversa aí com o vereador Uma entrevista com o vereador Gidalt Gidalt Ferreira O vereador Gidalt Ferreira Ele passou para a nossa sabatina Sabatina de perguntas É o popular Gida Gida de Nobres Que é líder Que é líder do prefeito Leuci Ranel Tá na câmera de vereadores Com imagens do nosso amigo Gigante Do nosso amigo gigante Gigante Vamos lá para esse bate-papo Que nós fizemos aí com o nosso Com o nosso amigo aí Gida Vereador Gida Foi bem pouquinho antes Do programa começar Então Beleza Vamos lá então galera Fui William Targinho Boa noite meu amigo Você aí em São Paulo Nós aqui em Nobres Estamos aqui no gabinete Do vereador Gidalt Ferreira O popular Gida Líder Do povo do governo Prefeito Leucian E vereador Boa noite É o prazer O senhor está conosco Ao vivo No programa Imprensa Quarto Poder Constrações iniciais Boa noite William Aí dirigindo o programa Imprensa Quarto Poder É o prazer Falar com vocês O William Eu vou conversar Bater um papo Legal com o vereador Gida Aqui Sobre o trabalho Daí com o governo Ok Nós vamos ao intervalo comercial E na volta Eu já volto Com a entrevista direto Ao vivo Do vereador Gidalt Ferreira Já pensou você sair pilotando A sua motocicleta Antes de terminar o ano Aqui na Godomoto É possível Venha conhecer os planos E formas de pagamento Que cabem no teu bolso Godomotos Realizando sonhos Ao lado da Casa Lotérica Fone 3376 2924 E o celular 999 4253 11 De volta ao comercial Estamos aqui pela MCC TV UL No povo é a ver Gidalt Ferreira Que finalzinho de tarde Comecei dessa noite De sexta-feira Está Abriu as portas No ambiente dele Para receber nossa equipe aqui Vereador Primeiro mandato do senhor Qual é a experiência? Experiência muito boa Creio eu Sempre pensei De deixar um legado Positivo Contribuir Algo com a minha comunidade Com o meu município E creio que eu venho cumprindo Esse papel Como fiscalizador Como representante da sociedade Várias ações Foram feitas Conseguimos várias coisas E eu não poderia Destacar Do ex-deputado federal O Ziquel Fonseca Conseguimos Muitas coisas Para nobres E se puder Relatar Depois eu posso relatar Mas assim Eu vejo Bastante positiva Esse meu primeiro mandato O William Uma das questões Que o governador Avançou No ex-deputado Ziquel Fonseca Nobres Ganhou o centro De reabilitação Não é, vereador? Sim O centro de reabilitação Foi emenda Do nosso Ex-deputado Quintos de irrigação Tratamento Através Da articulação dele Com a FUNAS Do tratamento De água Tratado em comunidade Sala Dourada Na Bonanza Repaniu essa lei São patrulhas Mecanizadas E ainda agora 300 mil reais Eu custei Que ainda não foi paga Mas já foi empenhado Também para a saúde Então é graças A articulação Do ex-deputado federal O Ziquel Fonseca William Você aí no estúdio Tem alguma pergunta Para o vereador Gida? Creio que a NM Tem contribuído Com o nosso município São elaborados projetos E a NM Tem lá Toda a equipe técnica E eu creio que É positiva Válida Essa parceria Do município Com a NM E agradecer A presidenta Deuilã Que tem sempre Atendido As reivindicações Do município De Nobres Fortalece Fortalece Sim É muito importante Para o nosso município Sim Com certeza Creio que Sobre a PEC Eu creio que Não aprova Eu acho que eles vão deixar Para privilegiar Eles Falando lá no congresso Não vereadores E prefeitos Eu creio que aprova Não antes da eleição No ano que vem E sim Para a próxima Sim Com certeza Seria Eu sou a favor Com certeza Teria mais Dois anos De mandato E Ia contribuir Porque o prefeito Vem fazendo um grande trabalho Seria ruim Se não estivesse Fazendo Um bom trabalho Mas como está Fazendo um grande trabalho Contribui sim Vereador Primeiro mandato Você falou que teve Uma experiência boa O senhor É preparado na eleição? Assim Eu não me preocupo Com o amanhã Eu me preocupo Com o hoje Então eu quero fazer Um grande trabalho Fechar O meu mandato Fazendo um grande trabalho E Reeleição Vou deixar Para Pensar A partir de fevereiro Março Do ano que vem Para uma possível Candidatura A eleição O William Me despeço aqui De você Com as considerações finais Do vereador Gidalgo Ferreira Boa noite William Tem sempre acompanhado O seu programa Sucesso Na sua caminhada Um abraço William É por você Voltamos 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 Salve 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 Galera Uma ótima entrevista Está com o nosso amigo Diretor Marcos Lopes Dando apoio Para a gente E com o nosso Camarada Vereador Gida Com o nosso amigo Gida Que tem dado Uma força danada Para o nosso prefeito E o Sirrani Que também é outro Que tem feito Um bom trabalho No município E assim Eu acho que Nobres É uma cidade Que é um município Que ainda tem muito A evoluir Muito Para progredir É evoluir Não Porque ainda é evoluída Mas A progredir Tá Então Deixando Um forte abraço Aí Tá O vereador Gida Um forte abraço E sorte Sorte Porque Aí Nobres Aí O senhor Está com problema Sério Com Vereadores Com O grupo De vereadores Mas assim É fé É fé Isso Isso Já levando em conta A divergência De partidária Isso é normal Mas é Mas é uma coisa Assim fora É normal Até O ponto X Porque fora Desse ponto Já chega a ser Uma coisa Anormal Estranha E é normal Mas a vida Que segue Né Vereador A vida Que segue Tá Vou aproveitar Deixar meu abraço Aí pro prefeito Meu cirrano Tá Com Um trabalho De prefeito Com o município De Nobres Tá E É outro Também Que tem espaço Garantido Aqui Na Beleza Eu vou pedir O comercial É rapidinho E vamos Com a nossa Próxima pauta Aí Tá Vou deixar o comercial E já já Volta Um abraço Galera Até logo A NCC Web Shop TV Visitando a loja Aonde você encontra pendrives virgens E pendrives gravado com músicas Fodes e ouvidos Suporte celular para carro Telefone rural Lanterna Artigo religioso E muito mais E aqui, na Jorge da Mensagem de Rosário S Você também encontra a MT Cap A Jorge da Mensagem em Rosário S Fica na Avenida Castelo Branco Anexo ao posto Pedro Furti Consórcio Honda é fácil e funciona Consórcio Honda é fácil e funciona Ei, você mesmo Já pensou você sair pilotando a sua motocicleta Antes de terminar o ano? Aqui na Godomoto é possível Venha conhecer os planos e formas de pagamento Que cabem no teu bolso Godomotos, realizando sonhos Ao lado da Casa Lotérica Fone 3376-2924 E o celular 999-4253-11 Godomoto, ao lado da Casa Lotérica Funcionou pra mim quem andava de carona Agora eu vou de ronda e a galera se pressiona Consórcio Honda é fácil e funciona Consórcio Honda é fácil e funciona Funciona bem pra mim Que ando pela cidade Até pra minha amiga Que é sua equidade São mais de 35 mil contemplações todo mês Consórcio Honda é fácil e funciona Salve, 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 salve galera Beleza, voltamos aí de novo Com imprensa Imprensa, quarto poder Meu nome é William Targino William Targino O cara que anda sendo xingado Brigado aí, refutado aí Na região aí de Nobres aí Poxa, desculpa aí Alguns vereadores aí Que tem ficado chateado Com o coraçãozinho partido comigo Mas assim, vai ter coisas que devem ser dita E assim, infelizmente O vacilo não é meu O vacilo é de vocês Então assim, se vocês estão vacilando O problema é de vocês Já falo logo Pra depois não ficarem falando aí Que foi o meu diretor Marco Lopes Que tá dizendo Que tá dizendo sou eu Tá? E minha canetinha Bic É igual do presidente É grande Escreve pra caramba Tá? E assim, eu já comprei uma caixa de Bic Aviso logo Se for fazer graça Eu já aviso logo Mas vamos aí em destaque aí Vamos em destaque aí Com a Com a nossa pauta Que seria a pauta número 4 Que eu dei um pulo aqui Bem grande aqui Pra fazer As imagens ali Antes do intervalo Tá? Então aí O presidente da Câmara de Vereadores de Nobres Destaca a drenagem e pavimentação No bairro de São José Tá? É Sabe aquela rua ali É Entre a Marechal Rondon E ali a Niva Matos Isso Niva Matos O negócio tava feio ali, né? E aí A prefeitura lá Junto com a equipe aí De obra aí Pavimentação Conseguiram levantar uma verba aí Pra Pra botar aí Levantar aí a rua, né? Porque poxa Fica difícil, né? Você Tendo que trabalhar Chegar em Chegar no trabalho aí Com os pés todos sujos de lama, né? No trabalho E Tá seco Leva uma poeirada Poeirada danada pra dentro de casa E as pessoas ficam com problema respiratório, né? E E quando tá chovendo é o caos aí Que todo mundo já sabe, né? Então, né? Lama é sempre lama E a pavimentação aí de uma De uma rua Né? Por mais que Que não seja assim Ah, tem sempre um reclamão, né? O cara que reclama Fica o tempo todo reclamando de tudo E nunca tá satisfeito com nada Mas assim Que tenha sido feito cinco metros, tá? Mas foi feito Melhorou o pedacinho Aquele pedacinho de cinco metros, tá? Então assim Então Eu trabalho, né? Com Com emotivações Eu gosto que as pessoas Fiquem motivadas, né? E Pra Pra gente conseguir Ganhar mais, né? Do que a gente ganhou Então assim Às vezes é bom você elogiar Um pouquinho os caras, né? Pros caras entenderem Que vocês gostam Que aquilo que ele fez foi legal E pra estimular, né? As pessoas que fizeram A fazer mais, né? Correr atrás E fazer mais um pouquinho, tá? Então às vezes, né? Só pra ficar batendo No seu vereador Ficar xingando Tacando lama nele Tacando água E sim, né? Ficar fazendo Brincadeiras em Facebook O WhatsApp Com memes Aquela coisa E você não ajuda, né? Então você desestimula o cara É Do mesmo jeito que você gosta De ser estimulado no trabalho Tá? Um vereador Ou um prefeito Também ele gosta, né? De receber, receber o elogio E saber que aquele trabalho lá A população gostou E foi bem feito, tá? Então aí Eu vou deixar aí Né? Eu vou deixar Esse destaque aí Tá nessa pavimentação aí Que o presidente da Câmara De Vereadores de Nobres, né? Destacou aí Esse bem feito, né? Pra Pro município Lá pra aquela região Do bairro de São José Tá? E que venha mais Mais pavimentações Que venha mais Modernização, né? Do município Da cidade Do bairro Né? Porque É Diferente do Que o Do discurso lá Que Que eu fiz o meu O meu videozinho De três minutos Diferente do discurso Lá do Do vereador O vereador Locutor Narrador E tudo que tem dor Né? Na Câmara Municipal Ele Fala, né? Que Que a cidade Que é mais É carroça Circulando Na cidade E eu achei Aquilo um absurdo Deu a entender Que o povo Do Mato Grosso Eles não querem Um vereador Com a cabeça Com a cabecinha Pequenininha Dessa, né? Eu começo a achar Que eles não querem Que vocês evoluam Né? Porque assim O processo de evolução Também gera Um processo de cobrança Né? Então É Então Eu fico muito feliz Quando Aparece Alguém Dos três poderes E faz alguma coisa Faz qualquer coisa Que possa ser De benefício Né? Para toda Uma Comunidade Aí Ah Mas eu estou cansado De fazer requisição De lâmpadas Lâmpada queima Né? Então Tem que ser trocada Então você vai deixar O pessoal no escuro Se fosse sua esposa Na porta da sua casa Será que você deixaria Você faria Trinta requisições? Né? Então É bom sempre a gente Refletir Pensar Sobre As nossas posturas Né? É É o que eu falo Né? Você Você quer Que é um Um país Justo Mas Aí eu pergunto Será que você Está sendo justo Com o país? Tá? Então É Estou usando Esse módulo Aí Tá? Desse show de bola Aí Do 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 presidente Da câmara de vereadores De nobres Tá? É Essa ação Tá no município Lá de São Do bairro De São José Tá? E Vou parabenizar ele aqui Pelo bom trabalho Que tem sido feito Muito Muito Parabéns Muito parabéns Seu vereador Seu presidente Da câmara Tá? Gostei mesmo Do seu trabalho Beleza? Vamos aqui Para o Para o nosso Break Rapidinho E eu já volto Com a notinha De rodapete Para a gente Tá? Consórcio Honda É fácil e funciona Consórcio Honda É fácil e funciona Ei Você mesmo Já pensou Você sair pilotando A sua motocicleta Antes de terminar o ano Aqui na Godomoto É possível Venha conhecer os planos E formas de pagamento Que cabem no teu bolso Godomotos Realizando sonhos Ao lado da Casa Lotérica Fone 3376 2924 E o celular 999 4253 11 Godomoto Ao lado da Casa Lotérica Funcionou pra mim Que andava de carona Agora eu vou de Honda E a galera se pressiona Consórcio Honda É fácil e funciona Consórcio Honda É fácil e funciona Funciona bem pra mim Que ando pela cidade Até pra minha amiga Que é solididade São mais de 35 mil Contemplações todo mês Consórcio Honda É fácil e funciona Salve, 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 salve Galera, beleza? Voltamos Voltamos Pela NCC TV Web NCC TV Web Na imprensa Imprensa o quarto em poder Meu nome é William Targinho William Targinho Estou aqui pra gente Trocar toda sexta-feira Trocar ideia Sobre a política Sobre o município O município de São municípios, né? Geralmente eu estou aqui Bem focado aqui Na região de Nobres Rosário Oeste E região, tá? Eu ia falar Sobre a Previdência Aqui na notinha De rodapé Mas em cima da hora Resolvi Excluir essa pauta E pautar um negócio Mais Mais agradável Pra gente Pra gente Ouvir, né? Pra gente ouvir E assistir, né? Porque assim A Previdência Todo mundo sabe Que é necessária Precisa da reforma Por conta do Toma lá da cá Que não está Não está sendo dado Existem várias Especulações aí Tentando derrubar O governo De qualquer jeito Mas assim O governo está lá Fim e forte Tentando ajeitar O que está ruim, né? Tá? Mas o governo É o governo sem projeto O governo não É o governo sem projeto Ele tem projeto Só que não tem dinheiro Pra botar Nos projetos Então assim Então vamos entender Que a casa A nossa casa Está desarrumada E ele precisou Desarrumar mais Né? Desorganizar Para vir organizando Então assim Está indo de setor Por setor Está indo lá Organizando setor Por setor Tá? Vale destacar também Né? Que foram 16 anos De desorganização Da casa Tá? Então assim Então a casa Está bem suja Bem imunda Né? É Tá? Então Vou pular essa pauta Da Previdência Todo mundo sabe Que ela é necessária Quem quiser mais Mais assuntos Vocês podem procurar Na internet Inclusive aqui Na própria página Da NCC Que eles tem Pautas E Descrições Tudo referente A esse assunto Da 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 Previdência Então Eu vou destacar Para vocês Hoje Santa Afonso O Crás de Santa Afonso Tá? Tem uma matéria Aqui escrita Tá? Que foi escrita Tá na nossa página Da NCC Web Tá? Já já vai estar Disponível também Lá no nosso Facebook E E Também vai estar Isso Já está disponível Na página Tá? É A nossa A Santa Afonso É a secretária Chamada Rosiane Tá? Ela está aqui No meio Bem no meio Aqui da foto Em destaque Tá? Ela vem fazendo Um trabalho Muito elegante Muito legal Com os idosos Tá? É Esse trabalho Dela Ela gera Várias atividades Vários Projetos Um em cima Do outro Eles Meu Eu não sei Como é que eles Conseguem É Ter tanta ideia Assim Para fazer Toda semana Fazer um troço Diferente Bem legal Com os idosos Lá da região De Santa Afonso É É bem legal Destacar Que toda quinta-feira Ela faz uma festinha Lá com eles E fica todo mundo Bem feliz Tem música Tem tudo E assim Você vê a felicidade Dos idosos Dos nossos Nossos idosos Que foram Nossos pais Nossos avós Que criaram a gente Com tanto carinho Que por você Estar aqui É por causa deles Tá? Então Tem pessoas Que esquecem Desse detalhe Mas é bom Sempre lembrar Então Então a secretária A secretária Ela é Ela é de assistência social E assim Ela cuida da pasta A secretária A secretária A secretária Ela cuida da pasta Lá na Santa Afonso E ela tem Ela trabalhado Essa pasta Muito bem Tá? Então Essa semana Ela realizou O Arraiá da pessoa Idosa Do grupo Reviver Foi muito legal Ver o vídeo Lá O vídeo Tem inclusive O vídeo na íntegra E as fotos Também na íntegra Você pode também Achar no 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 Facebook No Facebook Lá do Santo Afonso Com o nosso lar Santo Afonso Nosso lar Vai estar lá É Você vai lá Só dar um clique Lá Tá? E que você vai ter Todo Todas as fotos Os vídeos Que ficaram bem legais Tá? Como todo crai Se você tiver Que quiser fazer uma doação Ajudar em alguma coisa Lá com eles Tá? Entre em contato Lá com a Prefeitura Municipal de Santo Afonso Que eles É Vão direcionando A vocês Para direto Com a Vocês vão conversar Direto com a secretária Que é uma pessoa Muito legal Muito gente boa Muito ativa Muito esperta E Que E Que Muito atenciosa Também Tá? Já tive o prazer De falar com ela Algumas vezes Pelo celular E Assim Eu gosto muito Também de falar com ela Tá? É Então Fica aí Minha notinha de rodapé Aí Deixando meus parabéns Aí para a secretária Rosiane Deixando meus parabéns Aí para toda a equipe Né? Do Crais Tá? Que fica sob jurisdição da mesma É Deixando também Meu recado aí Meu abraço Para o meu amigo Joab Almeida Tá? Que é o prefeito aí do município de Santo Afonso Que dá toda a autonomia Que dá toda a autonomia Para o seu secretariado Exercer o serviço Conforme É Conforme eles Eles acham que é coerente Tá? E assim E tem funcionado E funciona muito bem Meus parabéns Meus parabéns também Seu joab Joab Almeida Tá? Meu grande amigo Joab Almeida É O dia que a gente foi em Santo Afonso Eu não parava Tomar um cafezinho lá Com o senhor É Joab Almeida também Né? Que vou destacar aqui Vou fazer um adendo aqui Já que eu estou falando dele A MT240 O homem da MT240 Que liga a Santa Força Tangará da Serra Que vai cortar um caminho danado Acho que dessa vez vai Dessa vez vai Prefeito Dessa vez vai Meus parabéns Muito legal Eu estava vendo aí a matéria Vi lá As notas Vi tudo lá Eu acho que Dessa vez vai Se não Se não Aparecer pedras no caminho Né? Porque pedras já teve um montão Mas eu acho que dessa vez Tiraram tudo Quanto é de pedras E possivelmente Aí galera Eu acho que talvez Não sei Talvez aí Pro mês que vem Aí final do mês que vem Já começa aí Essa Essas obras aí Da MT240 Que vai ajudar pra caramba O povo de Santa Força Pra fazer uma conexão direta Tangará da Serra Beleza? E aí o prefeito Joab Almeida Vai calar a boca De muita gente Que eu não podia Deixar de falar isso Aqueles clubes Aquelas coisinhas De Facebook Montagens Memezinhos Aqueles videozinhos Meia boca Sabe? Aquilo dali Vai cair por terra E eu vou rir pra caramba Eu vou fazer uma matéria Aqui Eu prometo Que eu vou fazer uma matéria Aqui Só um programa inteiro Falando do prefeito Joab E seu secretariado Só pela paciência Que eles tem Porque eles tem que ter Eles realmente Eles são pessoas De muita fé Porque tem que ter Muita fé E muita paciência Pra aturar Certos tipos de coisa Que eles aturam Nesse período De Esse tempo Que eles já estão Fazendo gestão Dessas pastas E eu vou deixar Então meus parabéns Dessa vez A secretária Rosiane E o prefeito Joab Pelo bom trabalho Que tem feito Com os idosos De Santa Afonso Valeu prefeito Muito bom Valeu mesmo Eu vou ficando Por aqui O imprensa O imprensa Quarto poder Está ficando Por aqui Vai ficar Hoje Por aqui Nessa sexta-feira Eu espero Que a gente tenha Feito um trabalho Bem legal Com vocês A NCC Ela está passando Por um processo De acerto De margens E quanto mais A gente cresce Mais a gente tem Que acertar Mais tem que acertar O fluxo E a região A gente vai pegar Então assim Então Graças a Deus Está vindo aí Tudo As coisas Estão acontecendo Muito rápido Para NCC É um grupo Que vem de gente Bem dedicada Eu já falei Que a gente não ganha Uma moeda Uma moeda Então está ganhando Uma moeda E toda moeda Que entra Tem entrada Para comprar equipamento Comprar materiais Para manter NCC no ar Porque manter NCC no ar Não é fácil não Então aí Vou deixar O meu Destaque Para o nosso amigo Também Marco Lopes Aí O diretor Presidente Diretor Repórter De campo Ele é uma repórter De campo Que vem aí Nessa batalha Ganada Nesses dias Aí Beleza O imprensa O quarto poder Vai ficando Por aqui Galera Boa sexta-feira Para vocês Sextou NCC Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti